Hebe, bem-vinda à Rádio Olhos d'Água, é um prazer receber você aqui junto com a gente. Eu gostaria de começar essa entrevista com você se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é a Hebe Lima Siqueira? O meu nome, então, você já disse, é Hebe Lima Siqueira, eu sou professora de literatura brasileira da Universidade Estadual de Goiás e hoje estou como presidenta da Associação Mulheres Coralinas. Mas nessa apresentação faço questão de dizer, Djalma, da minha alegria de poder falar nessa rádio de Olhos d'Água. Então, acho que Olhos d'Água cada vez mais se torna um centro catalisador de artistas, de artesãos, de artistas, de pessoas do bem. Legal, obrigado. Eu vou mandar um beijo para todas as pessoas de Olhos d'Água, em especial para a Ilda Freire, que é uma coralina como todas nós aqui. Hebe, aproveitando aí já o ensino, vamos falar então o que é essa Associação de Mulheres Coralinas? Quando foi que surgiu essa ideia? De onde veio isso? Então, a associação, ela nasceu no ano de 2016, mas a associação é fruto de um projeto, um projeto de política pública, que foi oferecido no município de Goiás, pela prefeita Selma, um projeto para o enfrentamento da violência contra a mulher. Na ocasião, o recurso que veio para a formação de 150 mulheres veio da Secretaria Especial da Mulher, que era vinculada ao gabinete da presidenta Dilma. Essa secretaria que foi desmantelada agora como uma grande parte de projetos sociais que existiam foram agora desmantelados. Como várias outras atividades culturais desse país. Então, após os dois anos de capacitação de um coletivo de 150 mulheres nas áreas do que nós chamamos de Saberes das Mãos, nós fundamos, criamos a Associação Mulheres Coralinas. Porque um dos objetivos do projeto, enquanto política pública, é que ele tivesse sustentabilidade depois, que ele pudesse se transformar ou numa associação ou em uma cooperativa. E a associação foi a feição que melhor se enquadrou naquele momento com o coletivo de mulheres. E hoje vocês são quantas, Hebe? Das 150, 71 se associaram. Mas que tem uma atividade permanente conosco, ou de produção de produtos e venda, ou de participação nas capacitações permanentes que a gente oferece, nós somos 60 mulheres. Quais são os tipos de trabalho que vocês desenvolvem na associação? Esses Saberes das Mãos, Gijalma, compreendem aquilo que nós entendemos que está presente na nossa sociedade, aqui no caso a cidade de Goiás, que é uma cidade patrimônio mundial, uma cidade histórica. Então, nós escolhemos aqueles saberes que estão há pelo menos três gerações presentes aqui no nosso município. Então, a gente pegou a argila, o trabalho com a argila, o trabalho com o bordado manual, a gastronomia, e também buscamos uma memória do que a gente tinha aqui de fibras naturais, as cestarias. E nessa parte, tivemos a grande contribuição de duas pessoas de óleos d'água que a gente tem muito carinho e muito estima, que é a Ilda Freire e a Dona Fatinha. Nesse período de formação, as duas estiveram aqui conosco, capacitando esse coletivo de mulheres. E o mais importante, Gijalma, que eu considero nesse processo de formação desses dois primeiros anos, vem dar o sentido do nome da própria associação. Era o nome do projeto e depois continuou como o nome da associação. Que é buscar na poesia e na vida de cor um motivo inspiracional para esse coletivo de mulheres. Então, a obra de cora foi lida durante esses dois anos. Todas essas mulheres ganharam um livro de poemas de cora. Nós tivemos grupo de vocalização de poesia junto com essas senhoras, com essas mulheres. Então, digamos que a poesia de cora, que é o nosso maior capital cultural, foi um motivo inspiracional para o bordado, para a argila, para a fibra. E também trabalhamos naquela ocasião com um grupo de mulheres que cuidam da limpeza urbana, com as garis. Também fazendo a leitura da obra de cora, visitando o Museu de Cora. Olha que curioso, Gijalma. Nós tínhamos ali a grande maioria das mulheres, das 150 mulheres, muitas delas nascidas e criadas em Goiás, e nunca tinham visitado o Museu de Cora Coralina. Então, nós fizemos a leitura não só do Museu de Cora, mas a leitura do museu que guarda as peças, do Veiga Vale, o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Visitamos com elas e fizemos exposição dos produtos delas no Museu das Bandeiras. Então, digamos que esse projeto era mais do que uma formação técnica, mas era também uma oportunidade para que essas mulheres se percebessem como sujeitos de direitos, de acesso à literatura, de acesso às artes de modo geral. As pessoas, muitas vezes, acreditam que a arte é feita para eleitos, por eleitos e para eleitos. E nem sempre a classe trabalhadora está entre esses eleitos. A gente sempre está excluída. E me diz uma coisa. No início, você falou que o projeto partia de um pressuposto sobre enfrentamentos da violência à mulher. Eu queria que você falasse um pouco qual é o aspecto que você tinha na época que levou a esse tipo de desenvolvimento de trabalho para poder fazer esse combate, até para que os nossos ouvintes tenham um pouco também do conhecimento do que é a violência contra a mulher. Então, o que você poderia falar sobre isso para a gente? Dijolmo, a gente percebe a sensibilidade quando você tem uma presidenta, quando você tem uma secretaria especial com status de ministério para combater o machismo, para combater a violência mais institucionalizada que a gente tem na nossa sociedade, junto com o racismo. A violência contra a mulher, realmente a violência doméstica, é muito grande no nosso país. Uma cidade como a nossa não deve ser diferente em olhos d'água, a cidade do interior ainda é muito mais forte. A mulher, ela é completamente alijada dos processos sociais do externo. Ela, a vida dela, o lugar de atuação dela, em geral, é da porta para dentro. Então, a vida pública, o direito de fruir as artes, o direito de ter a sua liberdade é sustituída de acordo com os seus desejos, isso ainda é uma realidade muito distante da nossa sociedade. E como nós tínhamos naquela ocasião uma presidenta, uma secretária com status de ministra, uma deputada, Marina Santana, que foi quem destinou o recurso de bancada para esse projeto, e tínhamos uma prefeita, não é? Na Prefeitura de Goiás. E a nossa secretária de Cultura também era uma mulher, e a de turismo também, e a diretora do CEAM também uma mulher, não é? Então, esse conjunto de sensibilidades femininas entende que nós precisamos... A palavra está um pouco desgastada, não é? Essa história do empoderamento feminino. O que significa isso, no meu entendimento? É você dar condição para essa mulher fazer as suas próprias escolhas, não é? E fazer as suas próprias escolhas pressupõe você ter uma formação mínima intelectual, uma formação para o trabalho, uma formação para a cidadania, uma formação política. Então, o que o projeto, nos seus dois primeiros anos, visava era exatamente oferecer essa formação mais plural, não é? Permanente. Foram dois anos de intensas atividades, rodas de conversa, seminários, trouxemos o pessoal da universidade para fazer parceria, visitamos, não é? Os bairros para fazer uma busca ativa, para identificar junto ao CEAM quais eram as mulheres que estavam, não é? Em situação de maior vulnerabilidade. Então, as violências são de toda a natureza, não é só a violência física, não é? A gente tem mulheres aí que sofrem violência simbólica o tempo todo e nem se dão conta disso, não é? E você tem, Hebe, uma avaliação hoje do quanto vocês conseguirem interferir no sentido de reduzir ou de dar alguma solução para essas mulheres que fazem hoje desse conjunto das meninas de Cora? Então, Djalma, o meu companheiro, José do Carmo, que é advogado, ele disse que ele tem medido, não é? A atuação da associação pelo número de divórcios, não é? De separatões que estão acontecendo. Esse é um dado, sabe? De fato, nós temos já algumas delas, algumas depois, para você ter uma ideia, depois de 50 anos de um relacionamento abusivo, conseguir se separar. Então, assim, nós temos alguns casos exemplares, não é? Nesse sentido, mas a grande avaliação que eu faço é a permanência dessas mulheres associadas, não é? E a permanência dela nas atividades que nós oferecemos. Então, no começo, havia uma certa resistência. Não, não posso sair à noite. Não, eu não posso fazer isso. Não, o meu marido... Ou então, os meus filhos. Tinha gente que era refém de filhos, para você ter uma ideia, não é? Então, a permanência dessas mulheres na associação e a participação dela nas atividades que nós oferecemos, para mim, é o grande legado que a gente vai vendo essa independência intelectual, esse tomar conta da sua própria vida acontecendo. E qual é hoje os tipos de atuação que vocês fazem para que elas tenham algum apoio econômico? Quer dizer, o que elas produzem? Como é que elas vendem? Qual é o resultado disso? Junto com o coletivo, eu falo sempre a força que tem um coletivo. Vocês devem sentir isso aí com o NAC, com a própria associação da feira. Como é que, quando você se une, essa força sua faz sentido, não é? Nós ganhamos, logo após a criação da associação, um ponto de venda no mercado municipal. Numa ala que a gente chama de ala nobre do mercado, que foi restaurada também pelo Parque das Cidades Históricas e hoje é um prédio muito bonito. Então, a nossa sala está ali, nesse espaço, que a noite se torna um espaço de formação para a gente. Como o comércio todo fecha, então a gente fica com toda a ala do mercado à nossa disposição para fazer sarau, para fazer tertúlia, para fazer roda de conversa, para fazer encontro com o autor, lançamento de livro. Então, assim, essa sala, ela permite hoje a venda dos produtos que elas produzem, desde o artesanato, a gastronomia, metronomia, mas, curiosamente, não é, Djalma, a gente agora já vivia engatinhando nessa direção para criarmos um site, uma sala virtual. E agora, nesse momento que a gente vive de pandemia, nós tivemos que fazer isso assim, de forma drástica, não é? Então, hoje, nós estamos já terminando o nosso site para a gente ter a sala virtual, porque estamos fechados desde março, não é? A outra questão que eu acho importante quando a gente trabalha em termos de parceria e de coletivo, Djalma, é que as crises, elas vão sempre vir. Antes do Covid, a gente já vivia uma crise política grave, não é? E ainda vivemos, não é? Que o Covid só fez escancarar, não é? Então, enfim, mas nós temos parceiros fortes. O município é um parceiro forte que a gente tem e nós temos o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho de Goiás, que é o nosso grande parceiro e que nos apresentou a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, no ano de 2019, nós tivemos uma formação intensa financiada pelo MPT, tivemos lançamento, editamos um livro de receitas com narrativas das mulheres e esse ano esse projeto foi reeditado, nós vamos fazer a reedição do livro de gastronomia e vamos fazer o livro sobre as artesãs da argila. E durante agora esses três meses de fechamento da nossa sala, o Ministério Público fez a compra de máscaras bordadas pelo nosso coletivo. Então, elas ficaram em casa bordando e o dinheiro chegou para elas sem elas precisarem sair de casa, porque estão financiadas, porque estão nesse coletivo. E quais são as atividades que vocês estão mantendo? Vamos ser que agora falarem esquecendo um pouco a pandemia, porque senão não tem jeito, mas vamos supor que a pandemia passou. Que atividades vocês mantêm com frequência com as meninas? Agora, é difícil da gente dizer, não é assim, sem ser no contexto do isolamento, mas nós continuamos fazendo as nossas atividades de formação, nós vamos ter agora cursos de bordado, de encadernação, de gastronomia, todos online. Então, por incrível que pareça, as mulheres de às vezes 70, 75 anos estão conseguindo acessar uma plataforma digital e participar conosco das assembleias, das reuniões e agora, a partir de agosto, de capacitações. Então, isso é um fenômeno que a gente tem que celebrar, não nas condições que a gente foi obrigado a entrar nela, mas saber que essas mulheres estão aprendendo outras linguagens para se comunicarem entre elas e com o mundo, isso é muito importante. Para você ter uma ideia, durante esses três meses que a gente bordou as máscaras, nós criamos um grupo de WhatsApp e nós estudamos 38 poetas diferentes, porque nós bordamos, não foram só os versos de Cora, a gente bordou versos de 38 poetas diferentes. E aí, lá no WhatsApp, eu colocava ali uma biografia do poeta, os poemas principais e elas conversavam entre si sobre esse aprendizado coletivo. Então, olha, o que nós não podemos, Djalma, é cruzar os braços diante das dificuldades, não é? É isso aí. Se reinventar para poder, passado essa crise, a gente está fortalecida, mas sabendo que é só nessa sintonia, não é? Nessa união que a gente consegue enfrentar os desafios. Bom, Hebe, parabéns pelo trabalho, belíssimo que vocês estão fazendo na cidade, realmente é algo fantástico, eu fico, me dá muito prazer ver um movimento tão forte, ainda mais com um conjunto de pessoas tão fantásticas como vocês têm aí. As meninas de Cora, como a gente sempre chama aqui em casa e as pessoas acham engraçado, mas as meninas de Cora são as meninas mais lindas que eu já vi. Parabéns e eu franqueio para você aí o microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes. Ok. Agradecer muito, viu, dizer, Djalma, que essa iniciativa que você tem de dar voz para as pessoas, o rádio é um ampliador de vozes, não é? Então, muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho, não é? Dessa experiência que eu acho que ela precisa se multiplicar em outros espaços, não é? Vocês têm aí já essa experiência das associações, das cooperativas, mas a gente precisa levar isso para outros municípios, não é? E para que as pessoas descubram quais são os seus patrimônios, não é? Quais são aquilo que a gente chama de capital cultural. Toda cidade tem, não é? Então, se reunir em torno disso e celebrar a vida, não é? Celebrar a capacidade que a gente tem de criação. Então, a coisa que mais nos humaniza é a capacidade de criar, não é? E a capacidade de ver, de admirar a arte que o outro cria, não é? Saber que a beleza a gente não consegue ver sozinho, não é? Belo é aquilo que a gente não consegue ver sozinho. Então, por isso, o senso da coletividade tem que sempre estar perto do que é humano, não é? E, se você me permite, para fechar, eu sou menina de cora e todas nós, mas eu queria fechar com um poema de Leodegária, Leodegária também é uma poeta, foi a primeira mulher a publicar livro em Goiás, em 1906, e, sábado, agora, ela completa, se estivesse viva, completaria 131 anos. Ela nasceu no mesmo ano e no mesmo mês que Cora. Então, as duas, como dizem os antigos, eram malungas, não é? Nasceram no mesmo mês e no mesmo ano e tiveram destinos muito diferentes, considerando que Leodegária era uma mulher negra, não é? Então, a gente fecharia essa entrevista com um poema de Leodegária. Perfeito. Faça, por favor. O seu aniversário. Ainda e sempre, partiste, desde então o mal secreto que aqui no fundo de minha alma existe é mais profundo e mais amargo, mais completo e mais intenso, desde que partiste. A vida é muito triste, a vida é muito triste, como é triste a vida aqui neste ermo em que vejeto, nem mesmo sei em que coinciste, tão longe assim de ti e do teu afeto. e o tempo vai passando, o tempo corre, mas em meu pobre coração não morre esta saudade enorme que me esmaga. Ontem, hoje, amanhã, agora, ainda e sempre, a mesma dor que não se finda, sempre o mesmo punhal na mesma chaga. Parabéns. O que é o Djalma que ela fez para um objeto amado, para um sujeito que se chamava Djalma, mas o amor não foi possível de ser realizado. E aí ela chorou a vida inteira esse amor nos dois livros que ela publicou. Então, para você, Djalma, não é? Muito obrigado. E bem no mês do meu aniversário também. Então, pronto. Obrigado, Hebe. Um grande abraço para você e um grande beijo para todos de Olhos d'Água.